É uma cidadezinha lá do nosso litoral, Antonina, mas quem descer a serra tem muito mais que os desfiles para aproveitar, né escola? Conta tudo. Ana, eu até resolvi, eu e o Diogo, a gente resolveu encontrar uma sombrinha aqui, porque o litoral combina com o sol, combina com a areia, combina com o mar, mas também combina com tantas outras coisas, né? Por exemplo, Antonina tem o barreado? Tem o barreado. Tem a bala de banana? Tem a bala de banana. Tem o rio ali para você dar um mergulho na água doce? Tem também o rio, tem também a praia, tem também o porto, tem tantas outras atrações, mas olha, o pessoal está falando que nesse período agora de carnaval, o povo vai para a rua lá de Antonina, os homens se vestem de mulher, tem as escolas de samba, o carnaval de rua, mas quem gosta de um pouco mais de tranquilidade, tem também um passeio. exuberante pela baía de Antonina. E ele é feito dentro de um barco que garante fotos daquelas para garantir a rede social por um bom tempo e também dá para conhecer um pouco mais da história desse pedacinho do nosso litoral. A Fernanda Xavier, o Flávio Pereira prepararam uma reportagem para a gente. São 309 anos de história e desenvolvimento da cidade capela, como é chamada carinhosamente desde a sua fundação em 1714, quando foi construída uma capela em homenagem à Virgem do Pilar. Desde então, cada cantinho da cidade tem uma marca dessa história. E hoje, já são mais de 20 mil habitantes, ou melhor, 20 mil capelistas que dão vida à linda Antonina. Antonina é uma cidade muito histórica, uma das mais históricas do Paraná. A gente tem ao fundo aqui o Armazém Macedo, que hoje é aberto para visitação. Então, o turista que está aqui na cidade pode ir ali, ver a belíssima visual que tem também da Bahia e de Antonina, vendo ao fundo ali a igreja Nossa Senhora do Pilar. A gente tem a Maria Fumaça, o trem mais antigo do Brasil em operação, fazendo os passeios de Antonina Morretes. E além do seu povo, que sabe receber muito bem o turista, sabe acatar muito bem cada turista que vem aqui para a cidade. E por isso que Antonina é uma belíssima cidade. E para conhecermos um pouco mais sobre Antonina, hoje, eu e você aí de casa, nós vamos embarcar literalmente nessa história. E quem vai nos levar para navegar pela Bahia e conhecer tudo isso é o Catamarã. Esse barco panorâmico que vai nos mostrar esse visual incrível que só Antonina proporciona. Tá pronto? Vem comigo! O comandante do barco é o André. Ele é responsável por guiar o grupo e, no meio da linda paisagem, falar um pouco sobre Antonina. O trajeto sai do trapiche municipal, ali na feira Mar da cidade. E de lá, já avistamos o armazém Macedo. O principal produto aqui para embarque e desembarque era justamente a erva mate, né? Era conhecido na época como ouro verde. E o armazém Macedo, ele foi construído justamente para armazenar a erva mate. Por quê? Porque embaixo ele tem uns arcos que era usado para a ventilação da erva, né? Para a erva não mofar. Com vários banquinhos e guarda-sóis, o passeio é bem tranquilo. É literalmente relaxar e também apreciar. Na verdade, o catamarã é um barco de dois cascos, né? Então ele tem uma estabilidade muito boa em relação aos barcos que é um casco só, né? Vocês podem notar aí que o barco nem balança. E é maravilhoso, porque é um barco aberto, é um barco panorâmico. O pessoal gosta muito do passeio e se sente seguro no barco, né? Logo depois, passamos pelos veleiros estacionados e também pelas ruínas do Porto Matarazzo. Então, aquela casa lá em cima do morro, lá, ó, era onde ficava hospedado o conde Francisco Matarazzo, que era o dono do Porto. E a casa é toda cercada de varanda na parte da frente e redonda. Por quê? Porque justamente foi feita num ponto estratégico para que da varanda da casa ele pudesse observar a operação no pátio do Porto. E já é logo aqui na frente que a gente consegue observar também as ruínas, isso? Isso, as ruínas do antigo Porto, ó. Faz 50 anos que o Porto está desativado, mas foi um dos portos mais importantes do Brasil. E quando a gente chega quase no finalzinho desse passeio, bem nesse visual aqui, nesse retorno ali para o trapiche municipal, a gente consegue ver certinho o novo porto e também a ponta da Pita, que é um local super frequentado pelos turistas. Ali tem vários bares, restaurantes, o pessoal gosta de passear por ali. É indescritível. Para a gente que é jornalista, a gente fica até sem palavras. O negócio é você aproveitar o momento e contemplar, olha só, a natureza de pertinho. Na verdade, a Baía de Antonina é uma região de preservação permanente. Então, você pode ver a mata, não pode construir, não pode desmatar, não pode caçar. É tudo área de preservação. Então, é tudo para contemplar. A vista é tão encantadora. A maior parte do passeio é com todo mundo assim, apreciando a vista da cidade com seus verdes, montanhas e a leve brisa do vento. Eu sou de Londrina, a primeira vez que eu estou vindo para cá e estou me divertindo muito. Foi super legal. César, me diz uma coisa. Você veio de Curitiba, está gostando, você já conhecia a cidade, mas é diferente você ver por esse outro ângulo, poder passear de barco? Não, aqui é um lugar bom, tranquilo, né? Aqui você vem para cá para relaxar mesmo, ficar sossegado. Toda vez que eu saio passear, a visão é diferente. As nuvens, o aumento, pessoas também que são encantadoras nesse barco. Vale a pena? Vale a pena. E como eu disse, é um passeio para toda a família, olha só. Estou com a Simone aqui. Como é o nome dele? Leão. O Leão junto, que se divertiu no passeio, está aqui com carinho, junto com a mãe. Me diz, o que você achou desse passeio? Gostou? Eu gostei. Uma experiência para ele, que é autista e tem síndrome no X frágil, né, Leão? Para ver se ele se adapta, gosta de alguma coisinha. Ó, gente, ele gostou do microfone, ele quer contar para a gente também. E me diz uma coisa, para ele também é uma forma de relaxar nesse vento. Sim, sim. Ele adora dormir na rede, por exemplo. Então ele estava quase dormindo aqui por causa do balancear aqui. Para todo mundo o passeio, né? Para todo mundo, para todo mundo mesmo. E aí, Leão, será que tem como não sair daqui? O fato é que eu estou pertinho do comandante. Todo mundo já tirou foto por aqui? Comandante, vamos fazer uma troca? Claro. Olha só, eu vou passar o meu chapéu para ele. Se quiser, usa, tá? E vou colocar aqui, olha só, como se eu fosse realmente a comandante deste barco, fazer a brincadeira aqui, como o André faz com todo mundo que está passeando. E, gente, quer para mostrar para vocês? Eu vou até sair do meu pose de comandante, vou só entrar na pose mesmo, porque o bacana do catamarã é você ver o contrário. A gente sempre está lá no trapiche e observa a Bahia. Mas aqui da Bahia, a gente tem essa visão maravilhosa da cidade de Antonina. O passeio dura cerca de 40 minutos. O valor é de R$ 25,00 por pessoa, com bebidas a bordo, para dar aquela refrescada nesse calor que é marca registrada da cidade. Que cenas, né? Que passeio espetacular. Eu vou falar para você que eu nem conhecia, tá? Fui surpreendido pela produção dessa reportagem aí. Eu passei o saído do trapiche do mercado municipal de Antonina, aqui no litoral do Paraná. As saídas são programadas de 1 em 1 hora, a partir das 10 horas da manhã. Então, quem está chegando hoje no litoral, já pode dar um pulinho em Antonina. Quem está em Antonina, Morretes, ali naquela região, já pode dar um pulinho também. E ele dura mais ou menos 1 hora e custa, em média, R$ 25,00 por pessoa. Dá só uma olhada, hein? R$ 25,00 por pessoa. Ana, eu estava aqui antes da reportagem sair do ar, né? Eu treinando, né? Para daqui a pouco, para o show que a gente vai trazer. Mas o show que a gente está dando são os turistas. Eu e o Diogo, a gente está caminhando, a gente está cada hora mais impressionado. Porque não para de chegar gente aqui a essa hora na praia. Chega famílias inteiras, crianças, o pessoal está se divertindo, indo para o mar. A água eu não testei ainda. Diogo, a gente vai testar rapidinho. Eu vou correr para lá, Ana, porque, ó, estamos longe. Mas a gente vai testar. E sabe por que eu vou testar a água? Porque em uma caminhada e outra aqui, acho que a Gabriela e o Fábio Cote tem aí. A dona Eliane Chichoff acabou de passar aqui na nossa arena. Ela assiste a gente todo santo dia. E eu tirei uma foto com ela, até mandei para mostrar a carinha da dona Eliane. Ela disse que ela assiste das seis e meia às sete, vai para a academia, o marido fica assistindo. Aí ela volta às oito, vai até às oito e quarenta. Ou seja, ela é telespectadora assídua mesmo. E aí, ó, cansei já para ver se a água está quente, se a água está boa. Para mim está muito gelada ainda, viu? Para mim está muito gelada para esse horário ainda. Não dá para tomar um banho de mar, não. Mas refresca porque o calor aqui está vinte e sete graus nesse momento. Ana Vaz, você tem noção disso? Eu tenho noção disso, mas eu vou te dizer. Acho que é frescura tu, hein, Eduardo? Será que está gelada mesmo? Não sei, depois eu quero depoimento e testemunho de Diogo Cordeiro. Diogo, que todos os dias... Diogo, está gelado ou não está gelado? Isso, já confirma, já confirma. Aí, ó. Está gelada. Ali, ó. Inclusive, tem telespectadora dizendo que está correndo para ir, viu? Para te encontrar. Não foi isso? É a dona Eliane. É a dona Eliane. Ela está indo aí, é isso? Já vi a foto que a gente mostrou aí. Bom dia, Ana Escola, Escola. Que bom, está na Arena Rick. Vou conhecer pessoalmente. Então, hoje, já dou uma passadinha aí. Então, já passou, já conheceu o Eduardo Escola. E tem muita gente que pode fazer isso ainda hoje. Ainda durante o nosso jornal, inclusive, que vai até as 8h40 da manhã. Edu vai continuar por aí, certo? Certíssimo. E daqui a pouco, então, na minha próxima entrada, eu estarei pronto para dançar a música, o hit do carnaval. E eu e o Diogo indo aqui, ó. Eu quero o Diogo também. Vamos dar um jeito aí, ó. Arrumem um repórter cinematográfico, alguém para segurar. Aí, ó, ajustar a câmera, porque eu quero ver Diogo também, Diogo Cordeiro, macetando com Ivete Sangalo e Eduardo Escola em Caiobá. Matins, pode ser, Edu? Vamos tentar. Vou tentar convencer, então. Eu tenho um tempinho ainda para isso. Tá certo, então. Obrigada pelas informações, por enquanto, pela leveza. Até já. Aí, no nosso litoral. Até já. E seguimos até as 8h40 da manhã.